Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e eu sou a Fabiola Você está no canal Traços do Mundo e no vídeo de hoje galera nós vamos mostrar para vocês 6 dicas para você economizar nas suas viagens Então fica com a gente até o final desse vídeo para você conferir que tem alguns bônus também Sem enrolação, sem ordem de importância, vamos para a primeira dica Faça suas próprias refeições É importante para você que quer economizar durante uma viagem fazer suas próprias refeições Evitar fazer todas as refeições em restaurantes Não vamos também ser extremistas e não vou comer em nenhum restaurante Até porque tem lugar que tem alguma comida típica que você tem vontade Por exemplo, a gente foi para a Olambra e a gente comeu um sorvete de rosas Que a gente queria provar, experimentar Mas a gente acabou, na última vez que a gente foi, a gente não fez refeições lá no local A gente levou o nosso lanchinho para poder economizar Então essa é uma dica muito importante e que vale a pena Porque a gente sabe que comida em restaurante não é algo muito barato Uma outra dica atrelada a essa é para vocês levarem água Compra no mercado, mesmo que você não vá levar quando você for na viagem Mas chegando lá compra no mercado, coloca para gelar e leva durante o seu dia Porque água não é algo muito barato se você for comprar em restaurante Eu já cheguei a pagar uma vez uma cidade que eu fui 5 reais Isso aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no interior 5 reais uma garrafinha de água Então assim, você comprar no mercado com 5 reais você consegue comprar 5 garrafinhas de meio litro Então esse é um ponto importante também E nossa segunda dica, galera, é que você fique em hostel Quando você for para os lugares ou em algum lugar que tenha cozinha No caso, se você não quiser ficar em hostel porque é um negócio muito coletivo Você pode alugar um quarto privativo Porque tem hostels que tem quartos privativos No caso, se você for com uma namorada ou esposa, alguma coisa do tipo E também você pode ficar no Airbnb Porque o Airbnb tem essa opção de você alugar um local que ele vai ser privativo só para você E também tem cozinha O que isso vai ajudar na questão da primeira dica que a Fabiola falou Que é a questão de você economizar com comida Porque aí você pode levar os seus suprimentos e fazer a sua própria comida Que também é uma forma de economizar, certo? A terceira dica é Utilize o transporte público Ou caminhe Se depender do lugar que você for Muitas vezes o transporte público Ele acaba sendo mais barato do que você pagar Um Uber Ou um táxi Ou você alugar um carro Então é interessante você utilizar o transporte público Ou caminhar Se você vê que as atuações são próximas Caminhe, aproveite para fazer uma atividade física Exatamente E a nossa quarta dica vai de que Procurem sempre fazer as visitações em lugares que são gratuitos Os passeios gratuitos no local que você vai Por quê? Porque assim você consegue economizar Só que também vem naquilo que a Fabiola tinha dito Que não vamos ser tão extremistas Se você tem alguma atração no local que você vai Na cidade que você vai E você fala Poxa, eu quero muito ir Então faça isso Separe realmente as atrações principais Se você está com muita vontade de ir Porque assim você faz uma mescla Você não gasta tanto dinheiro E também consegue visitar outros lugares Que no caso também serão gratuitos Então faz esse... Intercala esses dois pontos Que você consegue também ter um passeio muito legal Uma viagem muito boa A quinta dica é Não compre lembrancinhas Essa dica eu pratico muito Sabe aquela lembrancinha Aquele souvenir que você vê ali Que quer comprar É... Pra quem quer economizar É interessante evitar Assim, pra mim As lembranças das minhas viagens São as fotos Eu não costumo muito comprar Lembrancinhas A não ser que eu queira presentear alguém E aí... Alguém que goste muito daquele lugar E aí me fez lembrar da pessoa E eu acabo comprando Mas é... É claro que assim Não vai ser... Tipo, se você for comprar Dependendo da lembrancinha Não é tão caro, né? Acaba sendo um valor assim Meio que irrisório Mas pra quem quer economizar E pra quem está ali Com um orçamento meio apertado Faz uma diferença Então é importante aí Você ter aquele jogo de cintura Pra mesclar Entre comprar ou não E você ver o que é prioridade pra você Vamos pra nossa sexta e última dica Mas não menos importante Bom, pessoal Essa dica Ela é um pouco mais específica Pra quem vai fazer uma viagem de avião Qual que é? Se você for viajar de avião Atende-se a sua bagagem A sua mala Se você for com uma mala de mão Que normalmente acontece bastante Porque voos domésticos Não necessitam de tanta coisa, né? Então procure-se Atentar a isso Às vezes você está levando Um excesso de bagagem Ou até roupas Que você não vai usar Na sua viagem Que pode te gerar ali Uns encargos a mais Na hora de você pesar Lá na balança, né? Então procure não levar Tanta coisa assim Realmente separa O que você acha Que vai ser necessário Para os seus dias de viagem No caso Se você vai Para um lugar um pouquinho mais longe Vai ficar uns 4 dias Ah, vê mais ou menos Um tanto de roupa Que você acha interessante levar Mas procura não exagerar tanto Especificamente também Ou especialmente Melhor dizendo Para as mulheres Porque normalmente As mulheres têm sempre Essa tendência A colocar coisas Que não vão usar, né? Homens são um pouco mais Contidos assim Eu mesmo Posso dizer que normalmente Quando eu levo as minhas coisas É pouquinhas ali e tal Então Atende-se sempre a isso Vai viajar de avião Se é só 10 quilos Que é a mala que vai lá Em cima do avião Leva ali O necessário Para não ter esse problema Então essa é a nossa Então essa é a nossa sexta dica Essas seis dicas Que a gente falou agora Foi em relação A viagem em si, né? Formas de você economizar Durante a sua viagem A gente trouxe um bônus aqui Para falar um pouquinho Do planejamento Para a viagem, né? A economia que você pode fazer No pré-viagem Especificamente Se você vai para um lugar Que tende a ser mais caro, né? As coisas Isso É importante Sempre que você for fazer uma viagem Elaborar um orçamento Fazer um planejamento mesmo Faz aquele roteirinho Aquele planejamento Dos lugares que você quer ir Em cada dia Quanto você vai gastar Uma estimativa de valores, né? Isso é importante também Para você planejar Outra coisa importante É você pesquisar muito bem O destino que você vai E nunca viajar em alta temporada Eu sei que é complicado Tem gente que só viaja em dezembro Ou janeiro Ou julho Porque são meses de férias Que muita gente vai viajar Mas se você puder Opte por baixa temporada Pesquise sobre o seu destino Vê qual que é a baixa temporada lá E aí viaja na baixa temporada Se você quer muito viajar A viagem tem que ser uma prioridade para você Você vai ter que ter em mente Que vai ter que abrir mão De algumas coisas Para poder viajar Se você não tiver Assim Um orçamento Ou uma renda muito boa Que tenha um dinheiro ali Que você consiga separar Para viajar Você vai ter que abrir mão De algumas coisas Então é importante Você definir Fazer um planejamento Vamos supor Você vai fazer uma viagem No final do ano Quanto que eu vou precisar Para poder fazer essa viagem Ah, vou precisar guardar 100 reais no mês Então o que eu vou fazer Para poder conseguir guardar Esse 100 reais por mês Se eu tenho 100 reais Para guardar todo mês Beleza, vou lá e guardo Mas que atitudes Que eu posso tomar No meu dia a dia Para poder economizar Para poder conseguir Esse 100 reais Ah, eu vou No trabalho Eu posso ter a opção De levar marmita Então, ah, eu vou levar marmita Eu não vou comer fora Para poder economizar Ah, alguma coisinha Uma balinha Ou alguma coisa Que eu acabo comprando ali No dia a dia Que alguma coisa Que eu não preciso Que não é necessário Então, tentar economizar Tentar se apegar A esses pequenos detalhes Ou, ah, não tem como economizar Não consigo tirar 100 reais Do meu orçamento Da minha renda mensal Então, vou fazer uma renda extra Alguma coisa Para conseguir esses 100 reais Para guardar Então, assim A viagem tem que ser Uma prioridade para você Se você quer viajar Para você conseguir economizar Você tem que ter sempre isso em mente Ah, quais os benefícios Que a viagem vai me trazer O que eu posso fazer Para poder economizar Para viajar mais Lembrando, pessoal Que tudo isso que a gente falou Não é uma verdade absoluta E sim, são formas Que a gente vê Aqui no nosso dia a dia Que são formas Que vai ajudar a gente A se planejar melhor E conseguir fazer as viagens Que a gente pretende A gente também está vendo Algumas outras opções De você conseguir fazer viagens Sem ter que despender Tanto dinheiro Ou até mesmo pagar Por acumulações E coisas desse tipo Mas a gente vai Começar Vai testar E ver se realmente funciona Como que é a experiência Conforme for acontecendo A gente volta aqui Faz um outro vídeo específico E fala Isso, isso e aquilo Para vocês também terem um outro norte Para quem realmente Não tem uma condição ali De Ah, eu não consigo Sei lá Guardar dinheiro Eu não consigo Fazer uma renda extra Tem algumas outras formas também De você conseguir viajar Mas Ficam aí Essas seis dicas E esses bônus Para você tentar Se organizar um pouco melhor Agora nas suas próximas viagens E que você consiga Viajar bastante E Bom Vamos bravar É tudinho aí Então, pessoal Essas foram as nossas dicas Para tentar ajudar vocês Um pouquinho aí Aquela mesma conversa de sempre Não se esquece De se inscrever No nosso canal Compartilha com os amigos de vocês Para ajudar a gente A gente está nessa aí Tentando fazer bastantes vídeos Para Conseguir Crescer Essa comunidade Do Traças do Mundo Não esquece também De seguir a gente lá no Instagram A gente está sempre postando Bastante coisas lá Em real time Ou nem tanto assim Mas Vai ter bastante coisas Até do dia a dia nosso E É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Então Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto